Senhoras e senhores, eu sou o Vitor Camilho. Eu sou o Rominho Braga. Eu sou o Murilo Couto. Eu sou o Osmar Campos. Nós somos o Impérede. Hoje comentando histórias com Yasmin Farrati. Seja muito bem-vindo Yasmin. Que história você trouxe para a gente hoje? Então, gente, vou contar aqui para vocês o dia que eu surprei um assento de carro. Muito legal. Que legal, bicho. Maravilha. Se bate a cabeça, o cabelo ficou azul. Isso. Sangue de palma. Bom, para quem conhece aqui da região, eu sou comediante e também sou veterinária. Ah, é por isso que a girafa. Isso. Achei que é pela altura. É uma autobiografia. O melhor trabalho é fazer os bichos rirem. Mais ou menos. Às vezes eu estio a mão na bunda do cavalo e ele não ri por isso. Caralho. Ele sorri só, ele. Só não fica por isso. Ele só relaxa um pouco. Eu não queria até frustrar muito, né? Ele não chega a gargalhar. Ele só fica relaxado, né? Só dá uma relaxada. Às vezes relaxa. Eu já enfiei a mão na boca. Sério? Eu nem sou veterinário. Ela só ganhou assim e parecia danada, né? Ela só deu match no Tinder. Ela falou, Lu! Eu falei, sou ele, cara. A vaca olhou e falou, oi, Murilo. E aí, por conta de ser veterinária, eu fui pra Moarama fazer mestrado. Foi pra onde? Um Moarama. É uma cidadezinha aqui. Um Moarama? Um Moarama. Cidadezinha? Nossa, porque esse nome parece uma metrópole. Um Moarama City. Sim, fui fazer um grande mestrado lá. E aí, meu marido tinha ficado aqui em Londrina e eu fui. Ótimo. E aí, foi a melhor coisa. Ah, fiz hoje, pelo menos. Quer dizer que teu marido não quis ir para o Moarama? Pois é. Quanto tempo de casamento tinha já? Já quatro anos. Quatro anos, é? A história era pra ficar em casa. Acho que foi um período de férias. Foi um período de férias. Ótimo. Já tava fazendo distanciamento social desde essa época. É importante ficar em casa. Por isso que foi bem difícil da pandemia viajar. Esse foi o principal problema da pandemia. Vai, vai. E aí, ele tava pra cá. Eu lá. E eu resolvi vir fazer uma surpresa. E vim viajando a noite. Grande ideia. Viajando a noite. Com dois seguintes que erram, que errem. Chegou na cara dele sem avisar. Chegou na cara de um cavalo. Então, fazemos pra você. E aí, eu resolvi vir à noite dirigindo. E eu sou uma órfã motorista. Eu só quero deixar isso bem claro. Obrigado. E aí, no meio do caminho, um caminhão meio que me fechou. E aí, eu... Meio? Por que meio que me fechou? Ele mandou só a paz na carne. É, é... Ele fingiu. Foi assim, eu... Drift de carne. É que ele colocou a metade da frente. Aí, eu empurrei a metade de trás. Era porque eu vi. Já tinha cabotado. Caraca! Cabotou? Puta que pariu. Caboti? Caboti. Caboti. Que isso é linguagem neutra? Eu não quero pegar meu carro. Eu não quero pegar meu carro. Eu não quero pegar meu carro. Vamos. 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 Cabotamos pra vocês. Cabotinho, vai. Cabotinho. A gente tá brincando. Peraí, o... 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 O Vitor nunca deu de montanha-russa. Como é ele cabotar? Cabotar foi muito legal porque eu via tudo... É tipo uma montanha-russa, só que depois tem um TI. A fila é pra sair. Vai virando o tag do Santos, né? Isso. O carro vai virando, parece que tem câmera lenta na sua cabeça, e você só escutar... Vai virando. 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 Qual era o carro? Era um... Celta. Não. Como é que era o nome? Não era? Era um Clio. Um Clio? Mas não é carro, né? Acho que a gente gosta do bom rolo. É isso. O Clio é muito... É o... Celta da França. É. É. Celta com surraqueiro. E... Eu sabia dentro daquele carro também. O mais interessante era isso. E aí, antes de ir viajar, o meu pai gostava muito de uma panaria. E aí, ele virava um Transformer. Um oxen. O mexe, o... Caio dentro do Cadera, ele fez. É. Estante assim, o divertido. O Camininhão dentro do Filmo. Ela calçava o Clio, eu botava no pão. É o meio do patinete. É o patinete. É lá dentro do Caminhão. Quando ele cansava, eu ia botar dentro do Caminhão... Quando ele cansava, eu ia botar com ele pra falta, eu acredito. O Caminhão bateu, caiage, e capotou. Tu acredita o Caminhão? Aí, tu ia viajar no teu pai? Antes de viajar, meu pai gosta muito de uma padaria de morar. Eu fui lá e comprei quatro quindins pra ele e levei no painel do carro. Puta maçã, os quindins tudo. Meu Deus, olha o que eu fiz. Meu Deus, os quindins. Não paguei a segunda quindin. Virou um cliudin. Virou um cliudin era mais caro que o carro. O mais interessante é que de tudo que quebrou no meu carro, a única coisa que ficou intacta, todo o quarto quindin. Caralho! Padaria de vente? Maradona que meu Deus, o vente está ainda panificadora Elstada. Maradona, eu vou te levantar. Se o carro quebra e o vente não cai. Eu queria voltar lá para a minha menina. Para de embrulhar as coisas aqui. Vai produzir bags. E por mais é o carro nessa porra aí. É parado de catamante, o cara. Aí você vê que ele faz o chão indício, aquele de boneco amarelo e preto assim, que vai te bater a cabeça. E aí, beleza, foram me socorrer lá, eu estou distrupiada. Entrei dentro da ambulância e o cara falou assim, tem algum telefone para que você pode ligar? Eu falei, tem. O da padaria. Eu falei, tem, mas eu não usei nenhum de cor. E eu, não sei onde está meu celular. Vocês vão ter que procurar o celular que é no carro. Ele falou, não. Aqui é o seu carro, aqui é o seu carro. E eu tenho... Mas o que... Ele chegou para o celular no índio o dia inteiro assim. Tinha quebrado o braço, o pé, alguma coisa assim? Eu não sabia ainda. Não sabia ainda, mas quebrei cocos, costela. A única coisa que ela sabia é que ela tinha três joelhos. Gente, cocos, a gente não ia sentar nada para o moço no cu, lá de baixo. Tô bastante, não é? Não tem que valorizar, não, senhor. E aí, me levaram. Eu falava assim para o cara, só falava uma coisa. Pega o meu notebook. A única coisa que eu queria, pega o meu notebook. Ah, o notebook é foda. Aí eu falei, nossa, a minha vida está... Eu falei, não, nossa, sua vida está aqui, você está... Pois é, sobrevivi, eu tenho que terminar porra do mestrado. Pega o notebook e a testa lá. Ah, porra, porra. Não é? Não é? Não é fácil. Você não está entendendo, não. O que eu vou fazer com esse cocos? Faço nada com o cocos. Eu vou fazer com o notebook, caralho. Aí, me levaram para o hospital. Chegou no hospital, como assim? Chegou lá, tem Wi-Fi? Para, tem que fazer com o mestrado. Você tem impressora? Eu cheguei no hospital e, como eu contei, estava a gente fazendo uma surpresa, meu marido. Pela surpresa. É bom que vai chegar em fachada, né? Tem a surpresa. Já chegou. Que legal. Que legal. Faz uma vacina esse jeito. A pessoa foi a surpresa. Eu não levanto mais. Você gosta da sentada, não é? Você gosta da sentada, não é? Você gosta da sentada, não é? Ela virou o clio, né? Olha, tem o clio agora. E aí, uma coisa que a minha mãe sempre fala, as mulheres aqui da Elisabê, é sempre que for viajar, coloca uma calcinha no futebol, que se você for um acidente... O acidente foi feito aqui na calcinha, que é uma freada feia, olha lá. Entendeu? Não segurou, né? Essa aqui... Você já derrapou, viu? Essa aí já veio lá do trás do Drift, já lá do atrás do carro. Galho, ela parou na estrada, mas pelo jeito feito barro. Estrada de perna. O caminhão que bateu, você era um caminhão de bosta? Você bateu? Eu falei de pegadelo, eu falei, não tem que comer aos três, né? Caralho, é a buba do Dragon Ball. Isso, é? Azul é bom, é quente. Mas eu acho que estava muito isso essa semana. É? Aí, beleza, eu estava com a calcinha, isso dia eu estou combinando, e estava com roupinha bonitinha. Roupinha nova. Ótimo, ótimo vestido para morrer. Né? Roupinha com TI, check. Trava na beleza. Trava, eu vou levar o travador. Trava, né? Trava na beleza, é isso? Trava, deixa eu ver. Trava na costela. Trava na beleza. E aí, a minha blusinha tinha um monte de pedraria, e aí foram levar a porra de X. Vai tirar cada ova que estava cravada na beleza. Cravejada. E aí, a Yasmin vem cravejada em pedras. É, sim. Tem um cheiro em calcinha combinando. Matou na idade de azul, quem lembra o céu. E sangrando. É, o vermelho pode me combinar muito mais. E aí, eu peguei e fui pro raiz X e a... Eu vou ao mascote do Paraná Clube. Porra, acho que nem todo mundo tem essas coisas. Eu também não quero mais fazer piada. Eu fiquei curioso. Eu fui pro raiz X e a Índia tava com soro no braço e tal. A mulher veio com tesourão e eu falei... Oi? O que é isso, minha senhora? Vamos fazer braço em dia. Cortar esse cabelo azul que você vai ter investido. Vai roubar trabalho em outro, minha senhora. Você tá aprendendo de lindade, minha senhora. Ela já veio com batida, né? Aí ela falou assim, vamos ter que cortar sua blusa. Eu falei, jamais. Jamais. Jamais ela não, moço. Vamos ter que cortar pra tirar. Vamos fazer um recheio de paz das pedras aqui em cima. Vai atrapalhar. Eu falei, eu tô na segunda parcela da blusa. A gente não faz. Você vem cortando ela? Essa blusa foi mais cara que o Clio, senhora. Faz o seguinte. Pega, corta os dois no braço e a gente tira. Não. E fugiu. Eu falei... Os braços foi de graça. Eles estavam em três. Eles estavam em três lá pra me segurar pro Inácio. É organizadinho que todo mundo de lá assistiu a minha blusa numa boa. De boa. Não cortaram. Não cortaram minha blusa. Tiraram o brudinho. Caralho. Tirei o raixi. Tudo estupido. Eu acho que era meio tentador desse, né? Vamos cortar a cola. É. É legal cortar, né? Já faz uma balada depois. Toma guarda de recordação da nossa casa. Estilizado. A gente já tava indo. Uma mulher que tá pagando uma parcela sabe o preço que é. E aí eu tirei o raixi. Tava tudo estrupiado, tudo. E aí eles pegavam e falavam assim, olha, a gente ligou pro seu pai. Seu pai tá vindo. Ele perguntou se tem quindina. Aí a gente falou que tem quindina e tal. Ele pensou pegar os quindina naquela, né? Aí a Júlia falou, teu pai morreu. O meu é o sexo da minha edição. É ele, mano? É. Pro hospital depois de um acidente. Fica tranquilo, Yasmin. Seu pai tá vindo. Te buscar. Seu pai tá vindo. Te buscar. Você vai parar com o celular agora. Aí o Fidinho começa a falar. A vida é doce não, né? Experimenta, hein? E o filho fala ali, frágil. Aí você diz. Is he streaming live? E aí meu pai chegou. Meu pai é muito bravo, muito bravo. Eu comecei, não, assim. Vai chegar a catar minha carteira de motorista e rasgar, né? Aí eu tô ouvindo meu pai entrando na porta, assim, rindo. Mas rindo muito. Aí eu falei. O que foi? Ele falou. Pegadinha no postão. Eu que tava no caminhão, no postão. Que divertido. Fica esperto, hein? Eu conheci nada. Eu sou a carreta furacão. Entrei. A carreta sou eu. O furacão é você. E a carreta sou eu. Aí ela caiu. O que foi? O que é? Ele sai vestido de honrada. É muito louco, né? Eu sei. Eu sei. O meu pai chegou rindo muito. Porque ele falou que o guincho que levou o carro, o carro tá destruído. E se você visse o carro, eu não vou imaginar o carro que eu tinha saído de dentro. Você já comprou o clima bem destruído, né? Que nem eu já comprei. É isso. É o clima bem destruído. É o clima bem destruído. É o clima completamente. É o clima completo, né? Relô, patrocina a gente. Aí a gente para e fala. É o clima, mano. E vai aqui. Como é que vão patrocinar para a gente falar bem? Vou parar de falar, ó. Mas manda dinheiro. Vai mandar Clio, cara. É, cara. É Cuíde também. Ah, cara. Cuíde. É muito ruim esse nome, né? Ninguém quer ter um carro que fala. Cuíde. 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 É Cuíde, mano. Cuíde. Cuíde. Quem tem Cuíde? Aqui tem Cuíde. 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 Cuíde é o meu irmão, hein? Ah, Cuíde é o... é o... é o... é o... é o meu irmão. É o meu irmão, né? Eu me perdi. Só piora, né? Com o coração. Eu já me perdi no assunto e o tempo. A Cuíde é o... Se o meu irmão parou na clube, ele é o meu irmão. É o meu irmão. Mais forte, rapaz. E aí o Cícate chegou lá... Aí rindo porque quando o guincho levou os destroços do meu carro, e parou na frente na casa da minha mãe. Se minha mãe era falando, abriu a sua casa e eles viram o meu carro morrido daquele jeito, a minha mãe teve uma cícope, né? E parou, morreu. E meu pai viu demais. Aí o pai dela tava assim... Vamos ativar o seguro! E o bebê, o bebê, o bebê! E o bebê, o bebê! Aí tava loucada no chão rola, hein, amor? Melhor que isso fosse que tivessem roubado. Ele tava rindo por causa do leve desespero da minha mãe Uma pessoa estranha, inclusive E aí eu tava com a mão enfaixada assim Então eu tava assim, eu falava com o meu pai assim Papai, que saudade Até melhorou mais a negócio de falar assim Eu falava assim, eu falava não é sequela, desculpa Os cavalos já eram preocupados E aí ele tava montando o seguro realmente apagar tudo Que ia ficar tudo bem Amém senhor E aí ele falou assim, não, é uma pena que infelizmente pra você conseguir um carro novo Te custou umas costelas, um braço e um cu Falei, como assim pai? Não, você não tá sabendo a sua biografia, você quebrou o cu Inclusive eu trouxe o teu cu aqui, ó Uma fratura anal Você nunca tinha... Vamos ter que engessar seu cu Aí você quer que os amigos, você assina, você não? O que a gente passa aqui lá? Muito bom E o cavalo, o que a gente passa aqui na frente Caralho, você não vai guardar no cu de recordação de gesso Só que eu aprendi assim, ó Ela mostrando, chegando em casa, ela visita, ela reparar bagunça Só que era o meu cu de recordação de gesso Porque é... Eu consigo fazer a casa do meu cu até hoje E onde nasceu o Guilherme E o meu pai meio sarrista, né? E o cu todo, todo o torto, agora ela cai igual um chito de requeijão Aquele chão assim Caralho, e ele bateu um parafuso, né? É o sorvete do McDonald's Então como você quebrou o cu, cada um velho me fechou? O caminhoneiro vem com tudo Seja bom Olha Eu sei que foi carga pesada Droguei um pouco de açúcar, agora eu tenho um cu doce Eu sei que chegou, eu quis ficar internada que ia fazer uma cirurgia na minha mão Chegou no outro dia de manhã, não queria eu fazer a cirurgia na minha mão Aí eu falei, gente, se você decidir Se vai ou não vai fazer esse raio, essa cirurgia Aí o médico falou, não, ó É uma cirurgia complicada, eu vou tapir no parafuso, não sei o quê Você tem que escolher se você quer perder 3 milímetros de distância do primeiro de outro Ou fazer uma cirurgia, botar prego e parafuso Eu falei, que diferença que vai fazer 3 milímetros aqui entre o dedo e outro Ele é para a sua profissão Eu falei, tá bom, porque eu acho que a vaca vai sentir, né? A vaca chamando ela para discutir a relação As coisas que eu sentia antes, que mudou A gente não se dá, mas tem prazer que a gente se dá Eu soubeu, percebeu a diferença E ajudei E ajudei, é você? Tá um pouco menor Acho que é o Murilo Graçando que o Murilo perdeu bem mais do 3 milímetros Isso aqui foi o meu primeiro O cu agora está na carteira, gente Enfim, eu alcancei meu diantinho, cheguei em casa e fiz uma super surpresa E essa foi a minha história, pessoal Muito obrigado, Yasmin